De FM, Guilherme Benuto! Pulei na piscina, esse é o Nós Tamo Junto, que agora vem com mais uma curiosidade envolvendo agora Bruna Marquezine e um jogador de futebol. Exatamente, gente. Mata a nossa curiosidade. Quem será esse jogador, né? Vocês já sabem quem é? É ele mesmo, é o menino Ney. Olha só, tem vários memes circulando dos dois, porque os dois são muito diferentes, né? Então, tanto na opinião política deles, cada um tem o seu posicionamento. Teve uma outra coisa também, ah, da Manu e o Prior, lembra? Lá do BBB? O Neymar queria que o Prior ficasse e a Bruna queria que a Manu ficasse. Sempre de lados opostos. Sempre eles estão de lados opostos. E aí, teve um post nas redes sociais que fazia piada com uma dívida do Neymar com a Receita Federal. que tem toda uma pesquisa aí sobre essa dívida aí, toda uma história. A gente não vai explicar aqui, porque é uma coisa muito extensa, né? A Receita Federal já diz tudo, né? O leão pegou o Neymar. O leão pegou. E aí, tava fazendo uma piada, tirando o sarro do Neymar, essa publicação. E a Bruna curtiu. Ah, pronto, né? Pra quê? Todo mundo falando, ah, olha a Bruna aí zoando o Neymar. E aí, dizem, né, que tá no 2x0, porque sempre os palpites da Bruna, né, das opiniões dela, tão, tipo, ganhando contra o do Neymar. E aí, os fãs tão até criando, tipo, essa disputa entre os dois. Mas é claro que não existe, né, gente? É só uma brincadeira. É, porque, por exemplo, ela ficou do lado da Manu no Big Brother e a Manu ficou. A Manu ficou, é. Aí o político, a politicagem também. Também ganhou. E agora, o leão tá pegando. E o leão tá pegando. E aí o povo, né, o povo não guarda, né? Quem perdoa é Deus. Eu acho que eles são amigos. O print é eterno também, né? O quê? Você acha que eles são amigos? Eu acho que são. Eu duvido. Porque teve uma época que ele comentou um post dela. Você acha que eles conversam? E mandou assim ainda, Bru, no final. Eu duvido. Amigos, amigos, não. Pode ser que sejam assim, às vezes, colegas. Eu nem sei se eles se seguem nas redes sociais. Será que eles se seguem? Será? Gente, eu acho que não tem nada lá, não. Eu também acho que não. É aquele lance de ex, é ex. Eu acho que ex, é ex e ponto final, nesse caso aqui. Mas eu acho que uma amizade, uma amizade ok, pode ser que seja. Por exemplo, se encontrarem num lugar legal, ou algum post aí, vai comentar. Por educação, eu acho, só. É, mas isso também acho. Mas assim, eu acho que no caso dela aqui, ela viu o post, como ex é ex, ela deve ter falado ih, se ferrou. E outra, ela curte também, que é pra galera ver, tipo, e dar engajamento também. Claro. Mesma coisa, eu vou lá, eu vou curtir uma zoeira sua lá, eu não vou curtir, lógico que eu vou. Tudo na base do clique hoje, velho. Tudo, tudo. Uma plantida de estudo. Falar em clique, gente, ó, meu Instagram hoje tá de parabéns, viu? A entrega tá sensacional. Quem não viu ainda a comida mineira, Cajade fez a prima do Xandoca. Vai lá no meu arroba, Sassá de Madeu. O que é que um pequeno faz, né, velho? Juntos na Band FM. Band FM. Band FM.